Vendi o meu carro para casar, mas estou achando que fez merda. O cara está achando que fez merda. Ele está achando que fez merda. Ele está achando, velho! Ô, velho, sai disso, meu irmão! Carla, não diga três, mas pelo menos uma coisa boa no casamento. Uma coisa boa! Ele só quer uma dessa vez. Da outra foi três e tu não acertou falar. Só uma. Eu não fiquei falando assim. Uma co... Mestre do saber, vai ter mais vídeo da dancinha? Vai, né? Eu acabar com Carla de novo, porque Carla é toda entrevada. Eu sou entrevada. Carla é toda entrevada. Deixa eu falar! Majestoso boneco. É verdade que Carla fez promessa de banhar agora só em 2022. Eu estou achando que é, velho. Eu vou ficar carniça, me poupe. Eu estou achando que é, porque ontem essa mulher estava com uma caatinga de subaco que vocês nem imaginam. Foi eu? Estava pôde! Porque quando a gente casa tudo muda. É assim, velho. A ilusão vem feita desde o ficar. Aí vai iludindo, você namora. Vai iludindo, vira noivo. Vai iludindo, casa. E aí já foi. Tudo muda a partir do momento que casou. Meu amigo foi casar e caiu de moto indo para a igreja. Isso pode ser um sinal com certeza. Não. Ele caiu de moto. Foi livramento do que não presta. Porque se fosse coisa boa, não tinha nada... Esse conselho que não presta é isso. Deu sorte! O que você faria se por acaso... O seu carro quebrar na frente do CBR. Ia entrar para esperar o guincho chegar para buscar o carro. onde? Para esperar. Tu ia entrar no cabaré. Que cabaré, pai. CBR. E tu entrar... Honorável mestre, porque todo solteiro é feliz porque ele está vivendo a parte boa da vida, meu irmão. Que casado não. Namorado não. A pergunta foi essa? Eu estou te perguntando. Não, eu tenho que responder o que as pessoas me perguntam, não o que você me responde. É. O que você me pergunta não faz sentido. Austacioso do saber. Qual é o lado bom do casamento? O casamento tem dois lados, eu sempre digo aqui, né? Que um é o lado de dentro e o outro é o de fora. E como é o de dentro? O de dentro é o de dentro. E o de fora é o bom. Minha namorada está brava porque eu estou tendo aula na academia com aquela personal que você indicou. Ô gente, é saúde, gente. As pessoas... Ouve o que está falando, Tessuto? As pessoas têm que entender. Aí, ó. O boneco do meu namorado assiste seus vídeos e agora só quer casar depois de 15 anos. O que eu faço? Espere, porque ele está certo. 15 anos é apenas o começo. Ele ainda não lhe conhece direito. Ele ainda não sabe quem você é. 15 anos é a hora que você está começando. Carla, o que você faria se o boneco desaparecesse? Eu ia procurar. E se eu achar assim... E não ia achar que eu ia estar... Vai achar. Viu? Se eu contar, a Carla vai saber daquele dia que a gente foi naquele lugar. Melhor não. O que tem a ver com a coisa? Eu quero ver quem foi que mandou. Olha aí, ó. Eu quero ver quem foi que mandou. Me dá. A mulher é muito incompreensiva. Não posso passar três dias fora de casa e já vem com confusão. A mulher é assim, velho. Mulher fica brigando por causa das bestais. E opa aí. Tem nada a ver. Só três dias o cara... Que bestais. Mestre dos saberes. Vi que você estava experimentando aquela carne nova no churrasco. Gostou, rapaz? Ó. Primeira linha. Eu estava nesse churrasco. Tu não estava não. Foi eu sozinho. E justamente é isso que eu estou falando. Tu tem que estar em tudo, hein? Não, não é não. Rapaz, top. Já caguei nas calças no meio da rua. Fui embora com a cueca cheia. Carro também. Nunca aconteceu isso comigo. Viu? E essa caatinga de bosta sai de onde? Do... Mas eu não preciso de bufar. É bufo só. Mestre majoritário do saber. Fui comprar as alianças e perdi o dinheiro no caminho. É livramento com certeza. Você vê... Fala com atenção. Viu? Você vê o agir, né? Como é lindo. Aí tudo acontece. Boneco com a maior qualidade de Carla. A Carla é uma pessoa muito sensata, né? Ela é uma pessoa muito tranquila, muito calma, né? Eu ia falar a verdade. Ela é calma demais. É... Fala alguma qualidade minha, Caio. Não tem, não. Não tem, não. Dei um peido no ônibus. Fiz maior enxame. Com raiva pra disfarçar a Carla em qualquer lugar que ela tá. Ela assolta o esquema dela e sai rodeando todo mundo assim, ó. Pra ninguém saber quem foi, velho. Ah, eu vou ficar... Ai, a gente foi aqui o buffet aqui, não. Eu vou esconder. Mestre, minha ficante quer namorar. O que eu faço? Corra, porque é golpe. Começa daí. Quando você ver, vai falar... Oh, eu vou ficar um final de semana na sua casa. Ninguém pode se relacionar mais não. Aí pronto. Vem com a moça. Fica três anos já. Oxi. Adianta. Eu nunca casei, mas casar é muito bom. Com certeza. Case e depois você volta aqui pra me falar alguma coisa. Quando você tiver experiência de seis meses só, não precisa mais... Cara, não tô entendendo. Essa ignorância não. Sai não.